Uma boa tarde ainda para todos, deixa eu tentar projetar aqui os slides. Poxa, André, veja, a gente mudou de título, cara. Está projetando aí. Ah, tudo bem, sem problemas, eu já abri o precedente também. Eu deveria ter falado disso, deveria ter falado com os russos, não combinar com os russos, não combinar com os russos é isso. Muito obrigado, André, pelo convite, Alessandro também, parabéns pelo evento. Muito legal, no meio de tanta coisa difícil acontecendo, poder contar com essa rede de contatos e de professores, pesquisa em alto nível, várias apresentações muito boas, e ver também amigos. A gente estava brincando dos filhos da PUC aqui, rever vocês todos é muito legal, muito bacana. Obrigado pelo convite mais uma vez, e depois falar também numa mesa, uma mesa, não sei, um painel, uma mesa virtual, com a professora Gisele, também é um grande prazer. Eu gosto muito do trabalho dela, e gosto dela também como pesquisadora e professor. Então, esse trabalho, vou tentar falar em 30 ou 35 minutos, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Vocês estão vendo o slide direitinho? Ele estava cortando um pouco, mas eu acho que agora você está centralizado, agora está ok. Foi? Foi. Eu estou tentando encontrar uma posição ideal que eu possa ver um pouco vocês. Eu me sinto muito sozinho apresentando com tela cheia e não conseguindo ver as pessoas. Tá, acho que eu consegui aqui montar. de uma maneira mais satisfatória. Então, o título da nossa apresentação, eu modifiquei. Essa apresentação é uma apresentação que eu estou tentando articular a minha pesquisa do CNPq com o trabalho do professor Abílio, que já apresentou na segunda-feira com vocês. Então, se sintam-se cobaias, é um experimento. A gente vai testar algumas ideias aqui juntos, especialmente juntando o trabalho dele. Vocês conseguem ver a marcação que eu faço no slide? Conseguem? Consigo. Conseguimos. Legal. Então, a ideia do pluralismo lógico. E o que a gente está apresentando aqui como uma espécie de revisão fraca e equilíbrio flexível. Então, a gente está tentando coordenar algumas ideias nesse trabalho. O que acontece aqui? Esse é o esboço do que a gente vai apresentar. A gente dividiu em quatro partes o trabalho, essa apresentação. Não fique assustado, eu não vou ler tudo. O que vai aparecer aqui é basicamente um espécie de fio condutor para que a gente tente montar um paper depois. Então, tem muito mais coisas aqui do que eu vou, de fato, falar sobre. A primeira parte se remete à revisão da lógica e ao pluralismo lógico, especialmente numa parte do que a gente trata hoje em dia, na discussão da filosofia da lógica, que poderia ser chamada de epistemologia da lógica. A segunda parte trata... A segunda sessão trata da normatividade, de práticas inferenciais e de algumas noções que a gente está tomando como primitivas. A terceira parte vai se remeter ao equilíbrio reflexivo e ao problema epistêmico, epistemológico da circularidade. E a gente vai para a quarta parte do que a gente está brincando, chamando de real-life exemplos, que são exemplos da vida real de lógica. Onde a gente aplica essa plataforma conceitual que a gente está trazendo para pensar em exemplos reais de sistemas formais. Essa quarta parte eu vou tratar das três primeiras e depois eu vou passar a palavra ao professor Abílio. Bem, em tradução, a gente acredita que o programa intuicionista do Brauwer é uma motivação genuína, filosoficamente genuína, para se pensar na revisão de princípios lógicos. Especialmente esse artigo tradicional, eu sempre tento falar artigo clássico, mas aí dá problema porque não é clássico. Esse artigo é importante, influente do Brauwer sobre a confiabilidade dos princípios lógicos, ele vai tratar da restrição do terceiro excluído e a tese doutorada dele de 1907. Alguns problemas relacionados diretamente com o princípio da explosão e uma certa irrazoabilidade do princípio da explosão também podem ser pensados como uma espécie de motivação filosófica interessante para se revisar ou restringir princípios lógicos e não só introduzir sistemas formais e calcular, digamos, propriedades metalógicas interessantes desses sistemas formais. Aqui é uma tirinha que eu gosto de apresentar. Um primeiro colega, uma conversa, o primeiro colega vai apresentar para o segundo colega o que é o princípio da explosão. Então, ele fala, olha, assuma como axiomas contraditórios e você pode derivar qualquer coisa. Esse é o princípio da explosão. O segundo fica intrigado, ele fala, poxa, qualquer coisa mesmo? Então, deixa eu tentar. Aí, o segundo vai numa folha de papel e escreve P e não P. Ele fica muito, digamos, animado e fala, olha, escrevi P e não P e derivei o telefone da sua mãe. Aí, o primeiro, poxa, não é bem assim que isso funciona. Aí, o segundo liga para a mãe do primeiro, de uma informação derivada de uma contradição e marca um encontro com a mãe do primeiro. O que é inusitado nisso? É tirar informações que são relevantes de uma contradição. Como é que se faz isso a partir da trivialização da consequência lógica? Então, na filosofia da paraconsistência, você tenta exatamente restringir o princípio da explosão. A gente acredita que a pluralidade de lógicas clássicas é um desafio filosófico sério e importante que mostra que a gente deveria reconsiderar o próprio papel da lógica e os seus propósitos, a sua natureza. Em certo sentido, a gente tem duas visões que parecem, de certa maneira, bloquear o avanço da discussão filosófica a respeito dessa pluralidade de lógicas não clássicas. Por um lado, você teria a ideia que a lógica teria algum tipo, seria algum tipo de empreendimento especial de descobertas a respeito de uma espécie de realidade última das coisas, uma espécie de empreendimento metafísico. E, por outro lado, você pode pensar a lógica como um termo muito convencionalista, como uma espécie de jogo vazio de significado e com certos mecanismos arbitrários e ad hoc para você manusear essas regras que você pode introduzir, digamos, sem muita motivação filosófica. Aqui eu vou apresentar alguns problemas que surgem nesse horizonte dessa diversidade muito grande contemporânea de lógicas não clássicas. Elas têm aplicações muito interessantes e diferentes em vários domínios distintos. Por exemplo, associínio não monotônico, revisão da crença, casos de vagueza, casos da matemática construtiva, como no caso do intuicionismo de Brauer, o que o professor Abelio, junto com os trabalhos com Walter Carnielli, lá da PUC, apresenta como conflitos de informação ou conflitos basicamente de evidências. Na própria dinâmica dialógica, discursiva, você poderia ter mecanismos não clássicos, ou deveria ter mecanismos não clássicos, e quando você pensa, por exemplo, no princípio da identidade no mundo quântico. O problema zero que aparece aqui. Se você tem lógicas alternativas, é uma questão filosófica premente, que surge espontaneamente. Bem, existe uma lógica que pode ser tomada como a correta, ou a legítima, ou a verdadeira, dependendo da maneira como você introduz o tema, e se ela é correta, ela é universalmente correta, o que significa, aí vai ser você remeter, vou me remeter à apresentação da professora Gisele, vários predicados, propriedades filosoficamente atraentes, eles são desafiados aqui, como universalidade, a prioricidade, a necessidade. Um outro problema que você pode ver nesse horizonte, é se tudo é uma questão de convenção e de escolhas arbitrárias, quando você introduz algum tipo de formalismo para dar conta de algum tipo de objetivo específico. se a lógica fosse só uma questão de introduzir sistemas formais e, de certa maneira, provar propriedades metalógicas desses cinemas como se fossem um estudo de jogos vazios de significado, a gente poderia, por exemplo, negligenciar a abrangência das nossas atividades, por exemplo, sob o ponto de vista filosófico, na articulação da lógica com limites, por exemplo, da racionalidade. Uma outra questão interessante é se é racional se raciocinar não-classicamente. Então, a gente pode articular isso de qual maneira? A gente tem várias motivações filosóficas interessantes para abordagens não-classicas, mas elas são muito heterogêneas. é racional? Em que ponto é racional você restringir princípios lógicos e raciocinar? Em alguns casos, como a paraconsistência, por exemplo, parece ser mais racional você bloquear, restringir, rejeitar, limitar, constranger o princípio da explosão. É um princípio clássico. Essas motivações filosóficas parecem ser muito heterogêneas e a nossa pergunta que a gente faz é se a gente pode coordenar essas motivações filosóficas em algum tipo de plataforma conceitual mais neutra, filosoficamente mais neutra, integrando elas em algo que seja filosoficamente interessante e não só algum tipo de artigo de engenharia sobre sistemas formados. Um terceiro ponto é o ponto da normatividade. Me parece, nos parece que ser normativo em relação à lógica, quando você defende que existe apenas uma lógica, que existe apenas um câmbio, um paradigma de correção ou de revisão, vai parecer fácil. A dificuldade de ser normativo em relação à lógica é exatamente quando você tem essa pluralidade de lógicas alternativas. Então, qual é o nosso statement aqui? Várias regras inferenciais em várias lógicas distintas, o Abílio vai tratar na quarta parte sobre alguns casos mais pontuais, eles podem ser obtidos com duas ideias fundamentais. A primeira ideia é que as práticas inferenciais são baseadas em algum tipo de noção semântica subjacente. A gente vai chamar aqui de noção semântica primitiva. E a gente tem um segundo ingrediente, que é a ideia de equilíbrio reflexivo. A gente acredita que essa é uma plataforma conceitual neutra e rica o suficiente para tratar o que a gente vai chamar de revisão fraca da lógica. Ela seria relevante do seu ponto de vista filosófico e pode ser posta compatível tanto com uma abordagem mais deflacionista, mais convencionalista, como uma abordagem mais metafísica. E a gente tem uma boa resposta para o problema da normatividade da lógica, uma vez que os sistemas formados deveriam ser pensados em termos das práticas inferenciais que eles capturam. Então, o peso da normatividade do significado deveria ser remitido às próprias práticas inferenciais. Vamos pular esse ponto. Então, esse é o nosso statement para pensar a revisão da lógica e o contexto do pluralismo lógico. Nessa primeira sessão, agora, a gente vai falar de problemas epistêmicos, epistemológicos relacionados, especialmente com um problema que é mais importante aqui para a gente, é o problema da regressão infinita e da circularidade na cadeia de justificação. Bem, batendo um pouco a terminologia, o que é pluralismo lógico? O pluralismo lógico é uma espécie de visão filosófica que defende, que advoga, estabelece que existe apenas uma teoria correta ou verdadeira sobre a relação de consequência de consequência lógica. Ou, se você quiser reverter para parafrasear isso, é que existe apenas uma lógica correta. Não, desculpa, desculpa, me embolei aqui. Que existe mais de uma teoria, eu lhe marquei em cima e ali embaixo. Que existe mais de uma teoria correta sobre a relação de consequência lógica, ou seja, você teria mais de uma lógica correta. Isso é contraposto ao monista lógico, defende que existe apenas uma lógica correta. O pluralismo lógico pode ser pensado de uma maneira desinteressante filosoficamente, que é basicamente uma espécie de visão que atesta, observa, descreve que existe uma quantidade, que existem várias lógicas distintas. Isso parece ser desinteressante. A tese filosoficamente interessante mais forte é que lógicas diferentes podem ser postas para capturar, representar, descrever, expressar um mesmo domínio. Lógicas que tenham princípios ou regras incontativas entre elas. Aí começa a ficar mais interessante. E isso, na nossa opinião, parece desembocar em dois tipos distintos de revisionismo. O primeiro revisionismo seria um revisionismo que cobre a noção de humanismo lógico e a gente pode ver tanto no Brauer como na filosofia da paraconsistência do Christ, que são teses monistas do ponto de vista lógico, ou seja, só existe uma lógica verdadeira e aqui Brauer seria o intuicionismo e o Christ a paraconsistência dele, a paraconsistência baseada nas ideias do dialeteísmo. Então, o que seria essa revisão? É basicamente que uma noção lógica básica subjacente, especialmente vinculada à noção de verdade, ela vai ser modificada. Isso vai redundar, vai ter por consequência direta, desculpa, tenho cachorro aqui latim, vai ter como consequência direta que a lógica deveria ser replaced, ela teria que ser substituída. existe uma espécie de mudança global da lógica a ser rejeitada. Por exemplo, aqui a lógica clássica. Por outro lado, você teria uma visão mais fraca de revisionismo na qual a gente está se remetendo aqui que parece ser compatível com o pluralismo lógico, que é basicamente a ideia que você não abolha ou rejeita uma lógica como toda substituindo ela por uma outra lógica, mas você tem a ideia de uma restrição de determinados princípios ou regras inferenciais em função do domínio de aplicação da lógica com a qual a gente está tratando. Isso parece ser possível se a gente conseguir coadunar essas intuições do aritmo lógico com essas duas ideias fundamentais das inferências práticas inferenciais e do equilíbrio reflexivo. Mas qual é o problema epistêmico que a gente está tratando nesse contexto? A gente já falou que vários predicados propriedades filosóficas muito relevantes e tradicionais estão sendo desafiadas nessas últimas décadas de trabalho filosófico. A necessidade, a universalidade, que a lógica deveria ser absoluta ou eterna, o que sempre fez o olho brilhar de vários filósofos ao longo da história da filosofia. Mas a gente pode fazer uma série de perguntas. Por exemplo, como que a gente poderia argumentar sobre um conjunto básico de regras ou de inferência ou de princípios lógicos? Como que a gente escolhe um conjunto de regras corretas? Como que a gente poderia racionalmente justificar princípios lógicos se a própria possibilidade de raciocínio ou de justificativa racional pressupõe os princípios lógicos? Como é que a gente poderia usar racionalmente um argumento para convencer um interlocutor litigante que um conjunto básico de regras é o correto se qualquer argumento desde o início já pressupõe um conjunto de regras inferenciais? Eu estou aqui aumentando o grau de generalidade da pergunta. Como é que a gente pode usar a própria razão para fundamentar os princípios básicos da razão sem circularidade ou regresso ao infinito? Essa pergunta ou esse conjunto de perguntas esse cluster de perguntas vários autores já pensaram isso não é certamente original nosso. Por exemplo contemporaneamente você tem Shapiro Arthur Field Rodolson que se remeteram a esse tipo de problema o Bueno e o Colivan falam exatamente que a filosofia da lógica específica é um empreendimento difícil porque ela requer aquilo que para ser empreendida ela requer o próprio objeto de estudo que é a lógica especialmente difícil quando você vai tentar escolher uma teoria na lógica a gente tem que decidir por exemplo em duas teorias rivais ou independentes a gente vai ter que colocar argumentos e evidências para decidir entre duas lógicas mas só que os argumentos e a evidência precisam ser avaliados em termos de uma lógica ou seja como que a gente vai escolher essa segunda lógica parece que a gente está em um problema de infinito regressão infinito ou de circularidade o que acontece aqui o que a gente está defendendo parece para a gente impossível sob o ponto de vista monista ter uma resposta final a respeito desse tipo de divergência quando você defende que existe apenas uma lógica verdadeira correta legítima que é o canon é o paradigma para todas as outras é muito difícil a gente ter uma espécie de lógica a gente vê com uma certa cedicismo que você tem uma espécie de super lógica para tentar acomodar todas essas alternativas então você pode ter várias digamos posições filosóficas distintas mas às vezes elas são muito especulativas como a do Brauer parece ser um idealismo muito forte a do Christie com alguns tipos de pressupostos metafísicos comprometimentos metafísicos que você não gostaria por exemplo de assumir e parece ser sempre uma espécie de melhor explicação a partir da visão do próprio autor ele está tentando descrever a realidade da maneira como ele acha que seja correta o que a gente está imaginando aqui é uma tentativa pluralista que vai articular o equilíbrio reflexivo e pode tanto explicar a justificativa como a própria origem da lógica clássica como uma das lógicas não clássicas como o professor Abílio vai tratar um pouco na última parte do trabalho em certo sentido a nossa visão ela tem um teor abdutivo porque a gente está tentando ver os fenômenos ou seja as práticas inferenciais e como os sistemas formais são postos e o sucesso que eles têm e tentar explicar apresentar uma melhor explicação para essa incrível diversidade de sistemas formais de sucesso que eles possam ver então tem uma espécie de visão abdutiva aqui bem o que a gente vai falar nessa sessão dois a gente vai falar um pouco sobre normatividade essas práticas inferenciais e a noção própria de noções primitivas antes de tratar disso é interessante a gente perceber que existem ao menos duas visões na filosofia da lógica atual sobre esses problemas mais epistêmicos ou epistemológicos uma que a gente está chamando de uma visão mais naturalizada que coordena uma visão que a lógica representa ou descreve domínios distintos ela está claramente em analogia com ciências naturais mas que o Quine é uma pessoa um grande filósofo influente que defende explicitamente essa visão que até as leis da lógica poderiam ser revisadas para ser impostas em reconciliação de um sistema de crenças com algum tipo de experiência recalcitrante tendo experiência recalcitrante que ele está pensando empiristamente você deveria rever algumas regras ou algumas leis da lógica esse aqui digamos é o Quine menos conservador isso redunda em três teses que são trabalhadas em vários artigos nessas últimas digamos décadas mas contemporaneamente a discussão que a defesa que a lógica não é excepcional dentro do domínio das ciências ela não tem nada digamos intrinsecamente especial que a torna categorialmente distinta de outras ciências como outras ciências naturais ciências empíricas ela não seria a priori poderia ser falsificada em relação a algum tipo de experiência recalcitrante ou algum tipo ela é falível falsificável e a lógica ela não precisa ser pensada como normativa o que é normativa são alguns princípios lógicos mais gerais isso é muito evidentemente defendido pelo RAR por exemplo a gente deveria evitar contradições isso não seria um princípio da lógica mas seria um princípio epistêmico mais geral que pode ser digamos introduzido nos sistemas formais que nós usamos qual é o método de revisão aqui uma vez que a gente está falando de representações e descrições basicamente a evidência empírica é crucial todo o vocabulário próprio da revisão de empreendimentos empíricos ou de ciências empíricas pode ser pensado aqui qualibilismo verificação regularidade falseabilidade mas a gente tem uma outra posição qual é a outra posição é uma posição que a gente pode chamar de mais normativa que desafia essa espécie de representacionismo que a lógica deveria representar essas estruturas independentes do mundo seria uma analogia não com ciências naturais mas seria uma analogia com teorias normativas como a ética política e a lei curiosamente o Freire no texto posto ele faz ele tem essa intuição ele sugere que a afinidade existiria uma afinidade digamos interna entre a lógica e a ética porque as duas tratam de justificação esse é o fenômeno que é tratado e não de relações causais ou porque uma coisa acontece ou deixou de acontecer ele está interessado aqui no fenômeno da justificação para fazer essa ponte entre lógica e ética por exemplo outros autores como o Persson parecem ter defendido coisas assim como o Wittgenstein também em outros textos contemporaneamente o Hartfield e o texto do Pravis que eu vou tratar daqui a pouco o Brandon no Making It Explicit de 94 no Articulando Razões de 2000 e no Between Doing and Saying de 2008 ele também defende que a necessidade lógica ou a relação de consequência lógica ela deveria ser pensada dentro de um ambiente normativo ou o ambiente do What To a gente está preocupado aqui com o que a gente deve fazer o Pravis num texto publicado em 78 em sua época traduzido ao português brasileiro pelo Luiz Carlos de Pereira esse texto até onde eu sei não tem em inglês que é exatamente chamado de A Verdade das Proposições Morais e da Lógica ele vai também fazer aliás essa afinidade essa analogia está no próprio título das proposições morais das proposições da Lógica exatamente para tratar sobre objetividade numa defesa contra uma abordagem mais relativista em relação tanto a lógica como a moral do anything goes qualquer coisa pode passar e qual é o método dentro dessa abordagem mais normativa é exatamente o equilíbrio reflexivo o Resnick por exemplo no texto de 2004 ele vai aproximar a tralefa dos lógicos com a tarefa de outros teóricos normativos procurando o equilíbrio reflexivo entre as intuições sobre inferências específicas e também no princípio gerais ou verdades mais gerais tentando sistematizar processualmente essa mutualidade isso vai ficar mais claro nos próximos esvados mas repara que a gente pode combinar as duas abordagens ok de que forma a gente pode combinar essas duas abordagens a gente pode combinar essas duas abordagens pensando que exatamente a lógica ela poderia ser uma espécie de empreendimento linguístico humano a lógica formal ou espécie de raciocínio por princípios mais gerais em sistemas formais a gente deveria ser pensado como se baseando em acordos se baseado em práticas inferenciais atuais ou presentes no nosso cotidiano e notem que tanto a normatividade como o significado dos nossos sistemas formais deveria de alguma forma não é um problema próprio com a lógica formal e também não é próprio da aplicação da lógica em ciências naturais mas é tentar entender como nós associamos em contextos diferentes contextos argumentativos diferentes onde a gente tem demandas argumentativas diferentes nota também que no nosso cotidiano a gente inclui aqui a ciência e a matemática isso é importante também na visão mais global do equilíbrio reflexivo então a tese é que os sistemas formais a gente tem a sua origem em verdade nas nossas práticas inferenciais quando nós refletimos sobre as nossas práticas inferenciais mais precisamente sobre as inferências que são aceitas em determinados contextos argumentativos e essas práticas elas são afetadas elas mesmas pelos sistemas formais que são feitos para capturar aquela noção e podem eventualmente serem refinadas e desenvolvidas pelos sistemas formais e elas mesmas podem motivar a modificação dos sistemas formais uma espécie de dinâmica de mútuo ajuste eu vou pular algumas coisas para o Abílio ter mais tempo para exemplificar isso no final então o ponto principal do que a gente está apresentando aqui para defender o clorismo lógico e o equilíbrio reflexivo é que a gente não está tratando aqui de uma visão de uma revisão global da lógica mas ela é mais mitigada ou fraca como a gente está chamando basicamente baseada na observação que em alguns contextos argumentativos você requer ou demanda uma restrição da lógica por exemplo da lógica clássica uma rejeição de algum tipo de princípio clássico essa é a visão do nosso revisionismo então a gente a gente não faz inferências só tentando preservar ou transmitir verdade mas algumas outras propriedades e proposições como o próprio Abílio já apresentou na segunda-feira como propriamente relação de informação ou de evidência quando a gente quer pensar em provas construtivas em todos esses ambientes você teria que fazer um ajuste muito do domínio de aplicação das teorias mais gerais do que está querendo ser feito e das inferências que são admitidas para permitir o refinamento e o desenvolvimento desses sistemas essa digamos a noção semântica a ser preservada o valor designado é o valor que a gente está querendo transmitir nas nossas provas e isso varia de acordo com o domínio de discussão o domínio argumentativo no qual a gente está inserido então a gente pode dizer por exemplo que a gente tem algum tipo de uso com sucesso mas o uso e o sucesso de uma regra é conectado condicionado a essa noção primitiva que deve ser preservada pelos nossos sistemas informais que tentam capturar essa dinâmica argumentativa a nossa sugestão aqui como o Abid vai apresentar de maneira mais pontual é que essa noção de preservação deveria ser considerada como noção essa noção a ser preservada deveria ser tomada como uma noção primitiva eu vou pular essas partes e vou para parte 3 para fechar minha contribuição eu tinha prometido que eu ia falar como 30 35 minutos você passa a palavra para o Abid acho que eu já falei algo como sei lá 25 minutos 28 minutos terceira seção equilíbrio reflexivo e circularidade o equilíbrio reflexivo o procedimento ele mesmo foi introduzido pelo Goodman para se pensar a indução dentro de um problema do rimo como justificar a indução ele não usou o termo equilíbrio reflexivo mas ele estava tentando pensar exatamente uma espécie de balanço equilíbrio adequado entre juízos particulares locais e princípios mais gerais tentando acomodar isso em termos de ajustes mútuos o processo de justificação seria delicado e feito por esses ajustes mútuos entre regras gerais e inferências particulares o John Rouse ele introduz o nome equilíbrio reflexivo mas em outra área na área de política basicamente ele estava interessado na teoria da justiça em uma espécie de meio de cooperação entre agentes livres de uma sociedade com uma forma de deliberação isso é a contribuição do John Rouse nesse ambiente o que está sendo feito aqui é que a gente está procurando algum tipo de coerência entre princípios gerais e nas suas aplicações locais e achar esse ajuste mútuo é o próprio processo de equilíbrio reflexivo e quando você encontra uma espécie de estabilidade entre princípios gerais e aplicações locais é como se a teoria estivesse justificada e você pode fazer um processo contínuo de idas e vindas entre esses juízos de maneira que você pode testar várias partes do seu sistema de crenças contra outras crenças que eventualmente você pode deater eu vou pular o Marcos está muito abstrato você tem algum exemplo? sim vamos pensar no exemplo do terceiro excluído bem na nossa língua natural e repara que a gente propositalmente está colocando digamos o peso da normatividade e do significado nas nossas práticas inferenciais em línguas naturais como nós já dominamos línguas naturais a gente certamente pode encontrar várias sentenças que parecem não obedecê-la muito bem o terceiro excluído por exemplo sentenças que vão lidar com lexicais ou sentenças que são muito dependentes contextualmente algumas sentenças que são vagas e basicamente todo o predicado que a gente usa em línguas naturais eles são intrinsecamente vagos algumas sentenças sobre gostos pessoais e sentenças sobre futuros do futuro contingente o que a gente pode fazer aqui? a gente pode ver que talvez isso é uma boa razão talvez a gente tenha que rejeitar o princípio do terceiro excluído e abraçar talvez uma lógica que não aceita mas repara que a lógica clássica ou a lógica equivaluada ou a lógica que tem que ser excluído como os seus princípios ela é tão convenientemente simples ela tem tantas propriedades metalógicas interessantes ela é tão bem comportada que talvez a gente poderia tentar pensar esses casos inconvenientes para fora dos nossos sistemas formais seriam não statement seriam não proposições esse tipo de estratégia é muito comum a gente já viu isso em vários outros exemplos então sobre futuros contingentes ou sobre sentenças que tem indexicais talvez elas não são proposições ainda tem que ter algum tipo de outro tratamento para poderem ser encaixadas dentro da lógica então essa é uma espécie de visão dessas idas e vindas para procurar um ajuste mútuo mas Marco você está tratando da circularidade isso não seria circular em certo sentido porque por exemplo o que o Shapiro fala para você executar o equilíbrio flexível você pressupõe a lógica mas você não estava querendo exatamente ter um resultado você está pressupondo o resultado que você gostaria de ter seria mais ou menos a visão ou acusação da circularidade mas repara que as línguas naturais elas já contêm uma espécie de lógica antes mesmo da gente formalizar essa espécie de protológica ela transcende o próprio equilíbrio flexível e ela parece ser muito complexa às vezes muito confusa muito bagunçada para admitir uma reconstrução formal única e definitiva você vai testando você não tem aqui uma visão que você faz sistemas formais ex nihilo não é do nada eu vou falar mais do barco de Neurath que é uma visão digamos na epistemologia que se remete lá na analogia de Neurath na década de 20 onde ele vai pensar que nós estamos em uma espécie de barco no meio do oceano quando nós fazemos ciência que na verdade você não tem um porto para você poder atracar e qualquer tipo de problema que der dentro do barco você não pode sair do barco e você só pode usar ferramentas e material que está dentro do barco para poder consertar qualquer tipo de dano que venha acontecendo dentro do barco você não sai do barco para consertar o próprio barco o Pravitz nesse texto de 1978 ele bite the bullet eu acho que eu vou ler porque é uma passagem bonita na tradução do Luiz Carlos quando um conflito se estabelece entre um valor particular e um princípio ético geral aqui no caso da moral ou entre uma inferência particular e uma regra lógica geral no caso da lógica então temos que em algum lugar fazer algum tipo de modificação se a validária dos valores e inferências particulares está fortemente arraigada em nós é provável que nós rejeitemos o princípio geral que o consideremos errado se ao contrário o princípio geral é comprovado e nós já o absorvemos em nossa compreensão da moral e da lógica então é provável que nós comecemos a considerar os valores e inferências particulares como um erro aqui você tem claramente o que o Luiz Carlos depois vai chamar de via de mão dupla um texto de 2006 vou citar o que nos faz pensar o que nos faz pensar da PUC do Luiz que é é uma ideia que você pode usar lógica zero quando você está aprendendo lógica você tenta corrigir revisar controlar inferências particulares a partir de princípios gerais mas você também tem uma outra maneira de pensar a revisão uma pressão normativa para cima que é usar inferências particulares relevantes para motivar encorajar a modificação de princípios gerais e teorias mais gerais então você teria essa downward ou pressão normativa descendente você usa princípios gerais para corrigir aplicações locais mas você também poderia ter uma pressão ascendente onde você motiva modificações de princípios gerais a partir de valores particulares ou digamos de inferências mais locais então esse vai ser meu último slide eu passo a palavra para o professor Abílio já falei 35 minutos o que está acontecendo no equilíbrio reflexivo sendo aplicado para a lógica uma intuição interessante que eu tive com o professor Abílio é que muitos casos interessantes verdadeiramente interessantes de revisão são casos bottom up ou seja de inferências particulares motivando fazendo uma pressão normativa para se revisar corrigir reorientar princípios gerais e não top down a partir de princípios gerais ou algum tipo de abordagem ou intuição a priori desses princípios gerais ser usados para corrigir casos concretos eu vou dar alguns exemplos de pressão normativa tentando exatamente reforçar essa analogia com outras disciplinas normativas eu falo disso e passo a palavra para o Abílio pensem na lei por exemplo aqui no Brasil casamentos monogâmicos poligâmicos eles são proibidos ou seja você tem uma lei que descendentemente top down ainda proíbe ela revisa ela pode ser usada para corrigir controlar revisar casamentos por exemplo ou uniões que sejam poligâmicos eventualmente se casamentos poligâmicos se tornem robustos ou na sociedade ganham uma centralidade maior isso pode gerar uma pressão normativa ascendente esse é o vocabulário que a gente está usando para você revisar a lei geral na política você pode ter uma política mais conservadora mais geral mais conservadora mas se em casos concretos uma agenda progressiva se tornar mais central isso pode gerar pressão normativa ascendente para você revisar outras teorias políticas mais gerais isso pode acontecer na ética também você pode ter casos mais pontuais que vão fazer pressão normativa para você rever princípios éticos de maneira mais geral e agora dando um salto para a filosofia da lógica da linguagem aqui eu estou pressupondo que teorias do significado elas são menos gerais do que princípios da lógica isso não é algo controverso uma teoria do significado por exemplo pensada sob o ponto de vista intuicionista como o Dummett faz podem gerar uma demanda uma pressão normativa ascendente para você revisar restringir constranger modificar um princípio geral como o princípio que é ser excluído ou casos de vaguezas ou futuros contingentes poderiam fazer isso no caso da paraconsistência é muito interessante como contemporaneamente nesse volume tão grande de trocas de informação quando a gente tem informações conflitantes isso parece gerar uma e a gente não quer trivializar o nosso raciocínio a relação de consequência lógica ou quando tem uma contradição poder abraçar ou ter que digamos aceitar qualquer tipo de conclusão isso parece demandar também ascendentemente bottom up a retração ou a restrição de um princípio da explosão ou do silogismo gentil ok agora a gente vai para a sessão 4 que são esses exemplos da vida real do lógico Fabílio opa beleza bom eu tenho uns slides aqui para compartilhar mas antes de compartilhar os slides antes não ao mesmo tempo peraí deixa eu encontrar agora os meus slides os slides estão aqui tá bom então o que acontece eu vi uma apresentação do Marcos falando sobre esse tema de revisão de lógicas e tal e ele mencionou e ele mencionou bom eu já achava desde algum tempo eu achava que tinha uma conexão entre a leitura do pluralismo lógico que que é quase essa proposta desses trabalhos recentes sobre uma lógica da evidência e tal ela tem ela é essencialmente pluralista porque o ponto é trabalhar com o ponto é formalizar essa noção de evidência que a gente propôs que eu falei sobre isso segunda-feira mas a lógica divide as proposições entre proposições de evidência conclusiva e não conclusiva a interpretação em termos de informação divide proposições que a informação é confiável e não é confiável então já tem uma ideia pluralista aí eu já achava algum tempo que isso tinha uma conexão com essa com os trabalhos do Marco sobre pluralismo lógico aí eu assisti uma apresentação dele onde ele mencionava esse texto do Luiz Carlos e o texto do Pravetis que o Luiz Carlos traduziu e realmente foi um achado entendeu foi um achado porque eu achei que a coisa dava uma explicação muito boa é bom veja o argumento que está sendo utilizado aí é de fato um argumento abdutivo um argumento da melhor explicação que é o seguinte bom essa pluralidade de lógicas esses diversos tratamentos da consequência lógica de lógicas que tem uma fundamentação conceitual que tem uma que pretendem ter uma uma fundamentação uma justificação do ponto de vista conceitual ou do ponto de vista filosófico é mais ou menos a mesma coisa não exatamente mas é mais ou menos a mesma coisa que isso dava uma explicação muito boa dessas lógicas bom então é isso considerando tudo que o Marcos falou agora eu vou falar um pouco sobre essas lógicas que ao falar sobre essas lógicas vai ser também apresentado claro essa ideia de a visão de pluralismo lógico que é subjacente aos trabalhos que eu tenho participado ultimamente bom então eu vou compartilhar eu posso compartilhar né André eu vou compartilhar uma tela com os slides onde está está aqui pode compartilhar tá beleza vocês estão vendo aí já equilíbrio reflexivo e pluralismo lógico estamos vendo tá beleza foi foi tá beleza bom então bom então só revisando né bom então qual é a ideia a ideia é explicar essas lógicas explicar essas lógicas é essas inclusive a lógica clássica tá que essas lógicas elas lidam com uma noção semântica de fundo quer dizer a noção semântica a a noção de fundo seria né nessa proposta aqui sempre semântica é que essa noção semântica é uma propriedade de proposições bom então qual seria a propriedade de proposições que tem questão na lógica clássica preservação da verdade na lógica intuicionista preservação de provas construtivas é na lógica outra lógica que eu vou mencionar aqui como exemplo é a lógica N3 que é a lógica da falsidade construtiva é ela foi proposta pelo Nelson em 1949 como uma abordagem da matemática é uma abordagem da aritmética que você apresenta construtivamente tanto a verdade quanto a falsidade é a chamada lógica de quatro valores de Belna Pidan que é a lógica FDE que é mais antiga né ela foi proposta é que tá eu não sei exatamente onde localizar a origem da FDE é mas tem um paper de 63 que fala explicitamente da FDE apresenta a completude e tal é mas isso já está essa lógica já era um fragmento de trabalhos de 1959 se não me engano mas isso não não importa tanto a FDE foi apresentada como uma lógica da relevância e o Belna Pildano nos anos 70 que propuseram essa interpretação em termos de informação e eu vou também puxar um pouco a sardinha para o meu lado fazer uma propaganda aqui é bem uma propaganda é que a ideia também se encaixa essa lógica ao meu ver se encaixa nessa ideia de você ter uma noção semântica de fundo e ajustando pelas práticas inferenciais e por essa ideia semântica de fundo você vai fazendo uma reflexão teórica até que chegue em um sistema formal então essas lógicas seriam resultado desses dois ingredientes uma noção semântica de fundo e de reflexões sobre práticas inferenciais que funcionam e que não funcionam por exemplo se você está pensando em provas construtivas o terceiro excluído não vai funcionar se você está pensando em falsidade construtiva a introdução da negação não vai funcionar e claro terceiro excluído também não além do terceiro excluído não funcionar a introdução da negação não vai funcionar na lógica de quatro valores de Belna Pidan terceiro excluído não vai funcionar a explosão não vai funcionar porque você pode ter informação contraditória é o silogismo disjuntivo não vai funcionar e nas lógicas da evidência verdade na parte da evidência por exemplo eu escolhi para mencionar aqui a lógica let F a lógica let F ela vai aparecer aí mais adiante a lógica let F ela é uma extensão da lógica de Belna Pidan ela é uma extensão de FDE tá e porque FDE também pode ser interpretada em termos de evidência e então é a mesma ideia você tem um fragmento que preserva evidência ou informação as duas interpretações funcionam e você tem e quando você tem ou informação confiável ou relevante ou evidência conclusiva a lógica subjacente é a lógica clássica bom então a gente começa com a lógica clássica tem um ponto bom a lógica clássica preserva a verdade poxa dá pra dá pra dizer que a lógica clássica é um resultado de um desdobramento né que eu acho muito plausível essa tese que começou com Aristóteles e começou com Aristóteles teria começado com Aristóteles e por quê bom é fundamental para a lógica clássica a noção de negação clássica e normalmente a metafísica o Aristóteles na metafísica é lido como fazendo defesas do princípio da não-contradição do terceiro excluído essa leitura é correta é de fato é absolutamente eu acho correto interpretar ler o Aristóteles nesses trechos como fazendo uma defesa da não-contradição do terceiro excluído mas eu acho absolutamente não apenas plausível como literal né é uma leitura literal do Aristóteles ele está apresentando as propriedades da negação clássica e o que que são as propriedades da negação clássica dadas dados conjunção e disjunção estándar né quais são as propriedades da negação clássica que há ou não há é verdadeiro em todos os modelos e que há e não há é falso em todos os modelos né isso é o que define a negação clássica e veja o que que ele está falando nessas duas passagens da metafísica é nós não temos um intermediário entre contraditórias mas é mas a gente deve afirmar ou negar um dos predicados está falando de predicados contraditórios aqui isso é claro em primeiro lugar se nós definimos o que o que são o verdadeiro e o falso e aqui se segue aquela definição aquela explicação que verdadeiro é dizer do que é que é o falso é dizer do que é que não é e blá 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 né logo a seguida ele dá essa definição não é definição mas essa essa explicação de verdade que é extensamente né é citado task cita e tal e na parte da não contradição ele fala proposições contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo ou seja ele está uma leitura literal tudo bem aqui ele está falando de predicado mas se a gente ler isso aqui do ponto de vista proposicional ele está afirmando isto aqui né e está afirmando ao mesmo tempo isto aqui que são as propriedades da negação clássica e que são o que o terceiro excluído é a explosão porque a negação clássica não se caracteriza pela não contradição e sim pela explosão por que explosão porque é há e não há não tem modelo bom beleza para a explosão a gente precisa de mais um ingrediente que é o que vem no próximo slide bom e a condicional né é bom os debates sobre a condicional os históricos tem um debate sobre a condicional né que de um lado você tem a condicional material que é chamada a condicional de filo eu acho que você tem mais de uma condicional do outro lado mas uma outra alternativa seria uma uma condicional relevante né que não é exatamente vero funcional do jeito que a condicional material funciona na idade média uma discussão lógica muito legal na idade média era se esse critério de impossibilidade de premissas verdadeiras e conclusão falsa é uma condição suficiente para a lógica consequência para a consequência lógica porque que é uma condição necessária ninguém vai discordar o ponto é se é uma condição suficiente e veja dada a negação clássica e assumindo que impossibilidade de premissas verdadeiras e conclusão falsa é uma condição suficiente para a consequência lógica a gente tem a explosão tá e o que que acontece com a implicação bom a implicação material foi estabelecida lá como estándar na na lógica clássica quando a lógica clássica foi bom o frego aí tem aquela conversa lá com o Alessandro blá 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 que o sistema é intencional eu concordo com aquilo tudo mas para uma para uma interpretação muito razoável a gente tem aliás uma interpretação razoável não é estabelecido que a gente tem um sistema de lógica clássica de primeira ordem na Begriff Shift né tem um problema lá da tripa barra beleza mas tem mas aquilo dali é uma implicação também né bom é então é e a leitura que o frego fez da condicional que ele fala explicitamente que ele está usando a condicional de filo é ela tem tudo a ver com o tratamento das proposições universais né que todo F é G A é F bom vejam é se todo F é G se F é A então desculpa se A é F então A é G veja o ponto é esse aqui deixa eu escrever isso aqui por extenso se todo F é G então se A é F então A A é G se A é F então A é G isso vale isso vale mesmo isso vale mesmo que A não seja F ou não seja G isso aqui vale para qualquer um qualquer instância que a G veja dado que todo F é G então qualquer coisa que a gente coloque no lugar desse A independente ou não de ser F de ter antecedente falso ou não isso vai ser verdadeiro sempre mesmo por antecedente falso independente do valor do consequente então a leitura da condicional do Frege ela tem tudo a ver com a leitura dele das proposições universais que foi um ponto um ponto crucial para estabelecer uma única teoria para a lógica proposicional lógica de predicados que foi também uma das grandes contribuições do Frege bom mas por que eu estou falando isso porque eu estou querendo mostrar que a lógica clássica pode ser lida como um processo que estava pensando numa determinada propriedade semântica numa determinada propriedade de proposições a noção de verdade clássica que ela tem tudo a ver tem tudo a ver não ela é uma noção de verdade realista por que realista? porque o terceiro excluído o terceiro excluído vale acabou que eu inverti aqui né eu deveria ter colocado o terceiro excluído no número um porque é a é o correspondente a passagem aqui em cima mas beleza ela é uma noção de verdade realista por que o terceiro excluído vale não dialeteísta por que a explosão vale ela é não dialeteísta não por que a não contradição vale ela é não dialeteísta por que a explosão vale então a ideia é que a lógica clássica também pode ser explicada por essa por essa proposta de uma noção semântica de base uma noção semântica fundamental e um processo onde você faz as inferências vê quais foram as inferências que funcionaram vai ajustando o sistema formal até que chega no freg aí é um processo também né do freg a noção semântica de consequência lógica que a gente considera que foi task mas o texto dele é é sobre o conceito de consequência lógica não apresenta exatamente essa noção de consequência lógica em termos em termos de modelos é em termos de estruturas né domínio e interpretação isso não está explícito ali mas o usual é a gente chamar aquilo de de consequência taskiana então beleza esse processo que vai dos anos que vai da Begriff Shift até os anos 30 onde você tem uma noção sintática e fica precisamente caracterizado por meio da noção semântica de consequência lógica clássica que aliás é a ideia a noção de consequência lógica ela é fundamentalmente clássica ela é fundamentalmente semântica bom e na lógica intuicionista o que que a gente tem na lógica intuicionista ela começa com as visões de Brauer acerca da existência e verdade em matemática que existir é ser construído pela intuição né e tem aquela outra passagem dele que a verdade está falando de verdade matemática está nas experiências da consciência e claro né isso tem um ingrediente idealista claro e forte bom e aí o que que vai acontecer com os sistemas formais como agora apresenta aquela lógica que só tem implicação e negação que ele faz umas alterações lá no sistema do Hilbert não tem conjunção e disjunção e a explosão não vale depois o Heiting apresenta um sistema em 1930 que tem todos os conectivos e que a explosão vale com explosão e o Johansson apresenta aqui a chamada lógica minimal em 1937 que tem todos os conectivos mas que a explosão não vale ou seja a gente tem uma jogada aqui que é apresentado um princípio é retirado blá 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 e a interpretação BHK que é considerada a interpretação estanda da lógica intuicionista e que é a interpretação da lógica de Heiting que tem a explosão ela aparece claramente em Komogorov naquela ideia de solução de problemas no Heiting em 1956 ela não aparece em 1930 mas aparece explicitamente no Heiting em 1936 e a versão estándar dela é bom a do Heiting também mas a versão estándar dela a gente encontra por exemplo em 1988 e o que acontece com a lógica intuicionista bom que o terceiro excluído não é válido e a dupla negação também a gente encontra isso em Brauer a gente encontra explicações argumentos para isso que a não contradição é válida e a dupla negação do terceiro excluído é válida e que a introdução da dupla negação também é válida ou seja não contradição a dupla negação do terceiro excluído e a introdução da dupla negação que essas coisas são válidas a gente encontra argumentos para isso em Brauer aí bom a explosão a explosão é válida o Heiting vai dizer o Heiting como agora em 1932 eles vão dizer que sim o como agora em 1925 e o Johansson em 1937 vai dizer que não e esse princípio aqui que é da implicação irrelevante que dado a qualquer coisa implica que isso vale em todos esses sistemas aqui é duvidoso se isso vale em Brauer é duvidoso se isso deveria valer em Brauer mas por exemplo o Tenant o Luiz Carlos recentemente estava trabalhando com isso também mas o Tenant apresenta uma lógica intuicionista da relevância quer dizer uma lógica em que isso daqui em que esse princípio não vai valer novamente a gente tem uma noção semântica de fundo qual é a noção semântica de fundo disponibilidade de uma prova construtiva quer dizer é uma propriedade de proposições aquela proposição tem uma prova construtiva e a gente tem uma discussão uma discussão o sistema vai sendo ajustado bom esse ajuste pode ter sido a gente pode considerar esse processo de ajuste da dissertação do Brauer até por exemplo o Height em 1930 é um período bem razoável para a gente me parece bastante plausível a gente explicar isso por meio desse procedimento dessa ideia desse conceito do equilíbrio reflexivo bom vejam aqui a gente está tratando de provas construtivas quando a gente vai para a lógica do Nelson ela foi proposta como uma interpretação construtiva da aritmética de primeira ordem então eu vou eu vou me restringir aqui a lógica proposicional porque isso é suficiente para o argumento aí o Nelson propôs a lógica que ele chamou de N o fragmento proposicional de N foi 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 batizado de N3 pelo Odintisov então essa lógica que é o fragmento proposicional dessa lógica N do Nelson é chamada lógica lógica N3 tem duas lógicas não tem mais de duas mas a lógica N3 e a lógica N4 são os fragmentos proposicionais dessa lógica N apresentada em 1949 e de uma lógica muito interessante que a motivação dela não está completamente esclarecida que é a lógica N menos que foi apresentada em 1984 que não tem explosão quer dizer a N4 é N3 sem a explosão bom eu não vou falar disso hoje para simplificar a história e o essencial do argumento pode ser apresentado aqui então veja tanto na lógica intuicionista quanto na lógica clássica a negação equivale a implica bottom quer dizer você não tem propriamente uma negação construtiva você não tem na visão do Nelson e de outros também você não tem uma prova construtiva de não há no sentido que o Nelson achava que a gente devia considerar a palavra a ideia de construtividade então vejam isso daqui que vale intuicionisticamente que é justamente o que dá essa equivalência aqui isso daqui não vale ou seja de uma contradição se há implica uma contradição você não pode concluir não há a negação construtiva não funciona dessa forma ter ser excluído não vale a explosão vale bom uma interpretação bastante razoável para a validade da explosão é normativa né quer dizer por que a explosão vale quando a gente está falando de matemática esse argumento vale para a lógica esse argumento valeria para a lógica intuicionista também a explosão vale quando a gente está falando de matemática porque a matemática é consistente né então veja então você proíbe você proíbe contradições isso é uma isso é um isso 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 é um passo normativo então qual é o ponto da validade da explosão em N3 como na lógica intuicionista também é dizer não pode ter contradição porque se tiver já era não rola vai tudo para o brejo tá então a gente pode interpretar a validade da explosão apenas com o ingrediente normativo e não descritivo ou seja a explosão nunca é usada mas ela é nunca usada porque não é para ser usada mesmo bom a dupla negação vale na lógica N3 e veja a dupla negação não recupera a lógica clássica por que a dupla negação não recupera a lógica clássica justamente porque isso daqui não vale então veja agora é um agora é um outro aspecto que não está sendo mencionado aqui mas se a gente apresenta isso daqui se a gente apresenta N3 na forma de dedução natural o que acontece é o seguinte a dupla negação só pode ser introduzida por meio da introdução da dupla negação tá então quando você elimina então toda a prova que elimina a dupla a dupla negação bom na verdade N4 tem um teorema de normalização agora não tenho certeza se N3 tem mas eu acho muito provável que tenha também é quando você elimina a elimina você pode eliminar as ocorrências da eliminação da dupla negação por quê? porque ela é sempre resultado de uma introdução da dupla negação e um princípio que vale em N3 que foi justamente uma das motivações do Nelson e que não vale na lógica intuicionista mas esse princípio tem tem alegadamente um caráter construtivo é o seguinte se a negação de A ou B é um teorema ou a negação de A ou a negação de B é um teorema quer dizer a única maneira de você provar a negação de uma de uma conjunção é você provando a negação de um dos conjuntos isso isso essa essa inferência essa 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 proposição aqui ela tem um ingrediente construtivo mas ela não vale intuicionisticamente e precisamente isso foi uma das motivações do Nelson então novamente o que que tem questão aqui qual é a propriedade que está sendo que está sendo qual é a propriedade que tem questão aqui é preservação de verdade construtiva e falsidade construtiva a gente pode considerar ou de prova construtiva negativa e positiva mas veja não está tudo certo se a gente chamar verdade construtiva e verdade negativa porque a verdade do terceiro excluído não é uma verdade construtiva então novamente a gente tem uma propriedade de proposições aqui no caso a gente tem duas propriedades primitivas porque a verdade construtiva não é complementar a falsidade construtiva bom na verdade nesse caso aqui vai ser complementar não 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 claro que não a verdade construtiva não é complementar a falsidade construtiva e você não pode ter as duas simultaneamente porque você não pode ter verdade e falsidade simultaneamente bom e aí ah tá a lógica de quatro valores de Bel Napidan eu mencionei eu não sei se eu estou falando demais né bom eu mencionei segunda-feira que como uma do ponto de vista conceitual tudo bem tem lá os trabalhos dos poloneses eu acho que e os trabalhos dos poloneses do qual é o nome dele mesmo e as coves que né talvez isso seja talvez possa haver uma disputa aqui mas eu é algo a ser ainda né discutido e tal mas se se há uma pedra fundamental da lógica para consistente do ponto de vista conceitual eu gosto né eu prefiro localizar essa pedra fundamental nos trabalhos do Bel Napidan dos anos 70 que o o Bel Nap tem aquele artigo de 77 how a computer should think o que que ele fala aqui bom a lógica que ele está propondo a lógica que ele está propondo é uma local logic né quer dizer uma lógica local vejam que já tem um ingrediente pluralista ali aí né é uma lógica local que é uma lógica para ser usada em determinados contextos argumentativos que contextos argumentativos são esses bom considerando que um computador também faz inferências né é ou seja um contexto argumentativo não 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 é uma condição necessária para a gente chamar de contexto argumentativo que tenha seres humanos né bom é então é é uma lógica para ser usada por um computador lidando com um banco de dados que recebe informação de fontes que não são 100% confiáveis quer dizer um computador que recebe informações que não que podem ser não confiáveis e essas informações podem ser incompletas ou seja o computador pode não ter informação alguma acerca de uma determinada proposição e podem ser contraditórias justamente se diferentes fontes né colocam a mesma é colocam uma proposição e a negação no banco de dados e e essa lógica de quatro valores de Belna Pidan que é que é FDE né que é uma FDE que tinha que tinha aparecido antes né como eu mencionei eu estou usando como referência aqui esse paper de 63 é o terceiro excluído não vale a explosão não vale silogismo não vale silogismo disjuntivo não vale modos ponens também não vale porque a implicação é definida pela como não A ou B tá então não valendo silogismo disjuntivo ela também essa lógica não tem modos ponens também é dupla negação vale em todas as direções nas duas direções e tem todas todas as direções de Demorgan tá é bom todas as direções do Demorgan também valem também valem na N3 bom então qual é a noção semântica aqui a noção semântica é informação disponível informação então uma proposição A recebe o valor 1 ou vale em um determinado contexto se tem informação disponível acerca dela informação pode ser positiva ou negativa informação negativa o não A recebe 1 ou não A vale em um determinado contexto e é a agora falando das lógicas da evidência e verdade que eu falei que eu falei segunda-feira da noção especialmente da noção de evidência bom tem uma historinha aqui também tem uma o final o final é um pouco o final o que que acontece no final os últimos passos dessa historinha que eu tô relatando aqui aquelas lógicas que são as LFIs as lógicas da inconsistência formal eu tava tentando dar uma interpretação pra elas plausível do ponto de vista da paraconsistência em termos de evidência mas a gente mas essa historinha né ela pode retornar até o da costa até a tese do da costa em 63 onde ele introduziu o que ele chamou operador de bom comportamento esse operador de bom comportamento ele foi denominado operador de consistência tá e passou a ser representado dessa maneira aqui qual é a ideia das LFIs é que explosão não vale mas se a proposição é consistente para proposições consistentes então a explosão vale ou seja se você já estabeleceu rotulou uma proposição como consistente então você não pode ter mais contradição em relação a ela e eles estudaram essa lógica aqui a lógica MBC que é a lógica clássica proposicional mais mais a explosão eles chamam de explosão gentil que a explosão só vale se a proposição for consistente e o terceiro excluído vale na MBC bom em 2015 a gente propôs uma lógica que a gente chamou MBCD por que MBCD porque a gente substituiu o terceiro excluído por essa proposição aqui que se for clássica né aí o operador já está sendo lido como operador de classicalidade se A é clássica então vale explosão que já está aqui e vale o terceiro excluído também e foi apresentado nesse paper de 2005 um esboço da interpretação em termos de evidência quer dizer a lógica clássica positiva ela não dá uma interpretação satisfatória em termos de evidência e além disso precisa de outras outras propriedades da negação que não valem também MBCD mas o esboço de uma interpretação em termos de evidência já está apresentado lá e depois em 2020 a gente apresentou a lógica let F que o que é a lógica let F é a lógica FDE que eu acabei de mencionar e ela tem essa inferência aqui que já era válida na MBCD e essa inferência aqui que também era válida na MBCD e ela tem mais um outro conectivo que é um conectivo que marca que diz que não existe evidência conclusiva ou informação confiável então a bola branca A é lida como existe evidência confiável a bola preta como não existe evidência confiável então não pode existir simultaneamente isso proíbe que tenha evidência confiável e não exista evidência confiável simultaneamente e ou existe evidência confiável ou não existe evidência confiável não pode ser o caso dos dois falharem e essa lógica também veja óbvio que essa essa receita de bolo do equilíbrio reflexivo ela não vai se encaixar exatamente mas o meu ponto é que todos esses casos eles são passíveis de serem explicados com base na noção de equilíbrio reflexivo que você tem práticas inferenciais e você ajusta o sistema formal volta às práticas tal até que você tem um determinado sistema formal que pode ser reajustado futuramente também ou por uma ou por um refinamento da da noção semântica de base né ou sei lá por outras razões né bom então é isso gente eu citei muita coisa aqui né eu citei muita coisa aqui então as referências são muito grandes tá mas os outros slides eu já tinha mandado para o André eu vou mandar esses aqui ou alguém pode perguntar para mim se quiser os slides e as referências bom desculpa eu falei um pouco demais do que um pouco mais do que eu devia mas é isso aí gente eu fiz esses slides com tanta pressa que eu nem botei o slide de agradecimento obrigado at